Porque agora chegou o momento em que a gente valoriza o agronegócio aqui no nosso SC Noir. Chegou o momento do Agro Hoje. Agro Hoje é com ele, Oswaldo Sagaz. Bom dia! Olá, muito bom dia para você ligadinho aqui no Santa Catarina Noir. Hora de destacar mais um assunto do agronegócio. E Santa Catarina está estudando uma espécie de nova rota do milho para a importação do grão. A ideia é discutir métodos para trazer o milho do Paraguai com incentivos e também mais facilidades. O assunto, inclusive, foi discutido em uma reunião com a presença de representantes do governo estadual. Olha só! O grão é valioso, um dos motores da economia catarinense. Aves, suínos, produção de leite, toda a cadeia produtiva que move o agronegócio do Estado depende do fornecimento dele, o milho. Em contrapartida, Santa Catarina produz menos da metade do que é necessário para toda essa engrenagem. Santa Catarina está investindo em todos os programas de incentivo à produção de milho e também de cereais de inverno para a gente reduzir esse déficit que temos no Estado. Esse ano vamos importar mais de 5,5 milhões de toneladas de milho. Só no ano de 2021 vamos ter investimentos privados nas águas indústrias e cooperativas catarinenses da ordem de 5 bilhões de reais. Por isso, a importação do milho do Paraguai para o agro do Estado foi tema de um debate em Foz do Iguaçu, no Paraná. O grupo, integrado pelo secretário de Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, representantes da FECO Agro e também o presidente da Aurora Alimentos, debateu os trâmites necessários para importações de milho do país vizinho, além das alternativas tributárias existentes. Nós nos reunimos lá com fornecedores de milho que já a gente negocia há alguns anos para desenhar os cenários para o próximo ano, para o futuro. Vamos ver qual é o melhor caminho para o milho do Paraguai chegar até aqui, o que nós precisamos de apoio governamental, inclusive. É um passo importante para viabilizar um troca-troca que deve acelerar e aproximar a rota do milho. Até então, o Estado busca o grão do Centro-Oeste, mas os custos de logística podem ser diminuídos com a importação do Paraguai. Assim, empresas como a Aurora Alimentos garantem a compra do milho em troca da oferta de adubo e fertilizantes feita pelo governo estadual aos produtores do país vizinho. Esse é um grande ganho para Santa Catarina, é uma relação comercial que se aproxima e que vai dar totais condições para que Santa Catarina não precise importar milho de outros continentes. Nós possamos, inclusive, comprar um milho que está mais próximo de Santa Catarina, numa distância média de 500 quilômetros, que é exatamente o Paraguai. Muito importante a gente ter, de fato, essa rota do milho aqui em Santa Catarina. Esse assunto também será destaque no NDAgro, desse domingo, a partir das 9 da manhã. Eu espero a sua companhia. Boa sexta-feira para você. Madu, boa sexta. Beijão.